Não adianta me ligar agora O nosso combinado é das oito às seis Mas tá tudo certo, amanhã te pego Às quinze pras três O quarto reservado é o mesmo da última vez Vai ter banho de espuma Vai ter cama circular Espelho no teto Tudo pra gente se amar Vai ter banho de espuma Vai ter cama circular Espelho no teto Tudo pra gente se amar O nosso lance é fora do normal A gente faz amor em horário comercial Esse horário é complicado O nosso combinado é das oito às seis Mas tá tudo certo, amanhã te pego Às quinze pras três O quarto reservado é o mesmo da última vez Vai ter banho de espuma Vai ter cama circular Espelho no teto Tudo pra gente se amar Vai ter banho de espuma Vai ter cama circular Espelho no teto Tudo pra gente se amar Vai ter banho de espuma Vai ter cama circular Espelho no teto Tudo pra gente se amar Vai ter banho de espuma Vai ter cama circular Espelho no teto Tudo pra gente se amar O nosso lance é fora do normal A gente faz amor em horário comercial A gente faz amor em horário comercial